Olha o corte, o Nenê pegou, tocou pra trás, Douglas lá dentro! Gol do Brasil! Douglas, na roubada de bola, vacilou a defesa na Costa Rica, veja de novo, cortou pra dentro, o Nenê só protegeu e rolou pra trás, Douglas, guate de canhota, tira do goleiro o fundo do gol, um para o Brasil, zero Costa Rica, abre o marcador cedo a seleção brasileira, assina Douglas, assina que o gol é seu! Outro lado, Bruno Atento recuperou, o toque pra trás do Keke, vem pelo alto pro Bruno, o Nenê show do Brasil, Keke é do outro lado, Falcão, lá dentro! Gol do Brasil! Da fera, rapaz, eu tava com saudade de narrar gol do Falcão, com a amarelinha, Falcão da 12, o gênio, o melhor de todos os tempos, guarda mais uma! Dois, Brasil! Zero, Costa Rica, de novo o lance, Falcão, caneta de ouro, olha o lance aí, o toque do Keke e o Falcão bate no cantinho, você é a caneta de ouro, Falcão, assina que o gol é seu! Dois a zero! Chute pro gol! Lá dentro! Gol da Costa Rica! Balesteiro, chute cruzado, a Costa Rica diminui! Fala cruzada, ruim ali do Marcel, já dizia o poeta que barata esperta não atravessa o galinheiro, e aí foi atravessar, olha o que deu, olha no que deu, gol da Costa Rica! A lição do nosso Rubem Calmon, né, grande treinador de futsal no Rio de Janeiro, que sempre falava isso, e realmente é verdade, não dá pra cruzar essa bola ali de forma alguma, mas também esse quarteto entrando frio, e na sequência é gol da Costa Rica! autoriza o árbitro, pode pintar o terceiro gol do Brasil, João Sala, correu, deu uma paradinha, bateu pro gol, lá dentro! Gol do Brasil! João Sala, na cobrança do tiro livre, é com ele mesmo! João Sala, joga a bola pra rede, o Brasil amplia, três, o Brasil, um, pra Costa Rica! João Sala assina, assina que o gol é seu, mais uma vez o lance, ó! Agora sim, assinatura e emoção do João Sala! Boa garoto! Bacana, bacana ver isso aí!